Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui para o canal e o nosso tour de hoje é aqui na Marisa. Eu espero que vocês gostem, deixa o like, se inscreva no canal e bora para o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.